Alô Morena, aquele abraço querida, olha essa van também, amigo coroa Alô Morena, aquele abraço querida Alô Morena, aquele abraço querida, olha essa van também Alô Morena, aquele abraço querida, olha essa van também, amigo coroa Alô Morena, aquele abraço querida, olha essa van também Alô Morena, aquele abraço querida, olha essa van também Alô Morena, aquele abraço querida, olha essa van também Alô Morena Alô Morena Alô Morena, aquele abraço querida Alô Morena, aquele abraço querida Alô Morena, aquele abraço querida, olha essa van também, olha essa van também Alô Morena Alô Morena, aquele abraço querida 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 Alô Morena Alô Morena, aquele abraço querida 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 Alô Morena Alô Morena, aquele abraço querida 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 Transcrição e Legendas por Query 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 E aí 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 O que você acabou de dizer que eu pude, é, vídeo ou vídeo?